Bem-vindas ao maior desafio da Terra! Amanda Pontes, peso super pena! Kim Carvalho! E o peso não interessa! Serão duas pizzas totalmente iguais, porém uma recheada com pimenta, comprada no inferno, e outra apenas com massa de tomate. No entanto, essas pizzas são mágicas e revelarão quem fala a mentira e quem fala a verdade. Quem será a mais sincera das duas? Isso é o que vamos ver. Quem começa? Você tá no canal, você tá lá no cu primeiro. Qual a coisa mais constrangedora que você passou na frente do Henri? Que quando vocês estavam juntos, ainda namorando, o Mico passaram juntos. Alguma coisa assim. Tudo! Nossa, cara, foi tanta coisa! É difícil você dizer qual foi a mais constrangedora. Eu também sou muito... Eu acho que eu peidei. Acho que todo mundo... No dia que eu conheci ele. Puta, mas é sacanagem. No meio do beijinho, tipo, ele me deu um beijinho e eu... Eu não namoraria, sério mesmo. Vamos ver se é isso? Então vai lá, claro, vamos ver se ela vai pegar a tita sentimental. Vou pegar a primeira aqui, ó. Ai, meu Deus. Sério? O que não tá apimentado? Tá apimentado? Não. Sem graça. Não tá saindo água doida? Primeiro dia na casa da sogra. Um almoço maravilhoso, mas algo te fez mal e você precisa eliminar esse problema. O que tu faria? O que eu faria? Primeiro dia na casa da sogra. Sinceramente, no primeiro dia que eu fui na minha sogra eu já... O que? Soltou o teu problema? Soltava o meu problema. Eu falava, porra, porra, você vai ter que me aceitar assim mesmo, entendeu? O problema é não. Você vai ter que me aceitar o meu problema. Sim, porra, não. Verdade ou mentira? Ai, fodeu. Não é pra olhar não. Pega aí qualquer um. Ah, mano, eu tô sentindo que eu vou tomar no cu já. Ela tá mentindo. Ela sabe que ela tá mentindo. É isso. Porque não deve não teme. Ela vai ter... Ah, mano! Olha o podidinho que ela deu. Isso não é justo, cara. Mano, você não tem nada. Cara, que pimenta forte! Eu acho que eu tava mentindo. Nossa, mano, eu não vou... Nossa, deu um calor. Cara, que coisa forte, mano. Eu só peguei um pedacinho, velho. Bate a fome na madrugada e você decide ir na cozinha. Na metade do caminho, você escuta um barulho. Sendo que você está sozinha. O que você faria? Voltava para o quarto correndo ou iria comer numa burro? Cara, eu não vou pegar a pimentada nessa. Porque com certeza eu voltaria para o quarto correndo. Com certeza, eu também. Com certeza. Foda, se fome. Vamos dormir. E o pedido de horror não rola lá em casa. Porque com certeza eu vou me cagar. Esse negócio de... Ah, ele tem um barulhinho pra... Vamos ver o que que é. Vê o que que é o caralho. Poxa. Cara, eu tô sentindo que eu vou me foder. Mas não tem nada pra dizer que eu vou. Cara, ela vai morder um pedacinho e tá uma foda. É a pimentada? Não! Ou você gosta de pimenta, eu acho. Delícia isso aqui, hein? Eu acho que você gosta de pimenta. Eu falei que tu não ia pegar a pimentada. Ah, não vai. O que que é pior? Morrer de amor? Ou morrer de fome? Morrer de fome. Com certeza morrer de fome, gente. Mas de amor, tipo, tem alguma coisa assim. Não, a fome é muito pior. A fome você sente, entendeu? Lá no fundo da tua barriga. Tipo, agora. A gente tá morrendo de fome. Mas o que é pior é porque a gente tá comendo pimenta. Será? Isso não é amor. Eu tava até com amor com a pizza. Mas aí, quando eu comecei a comer ela, eu vi que não era que de amor, não. Pega essa pizza. Não é pra escolher. Quer ver que eu escolhi a chusta pimentada? Agora não é, viu? Eu não morro de amor, eu morro de fome. Se você estivesse em uma ilha sozinha e nada, vai aparecer um tigre e você iria o quê? Correr, gritar, tentar ser amigo do tigre ou fingir de morta ou comer o tigre. Pode falar alguma coisa que não tenha opção, nas opções? Não, tem que ter a minha própria opção. Eu não posso ter a minha própria opção? Não, só a minha opção. Comer o tigre. Comer o tigre. Eu tentaria fazer amizade com o tigre. É que é super fácil fazer amizade com o tigre, tá ligado? Eu chegava e diz, tigrezinho, você não quer ir comer. Eu tenho muito cometerol. Coma, coma pizza, vai, coma pizza. Não tenho muito cometerol, não. Eu acho que é pimentada, hein? Tô sentindo. Não? Ai, como é bom ser feliz, cara. Que nojo! Cadê o meu cabelo? Super limpo, limpo, maravilhoso. Aqui, ó, tomei o Kylie Jenner. Estou me conhecendo com o Kylie Jenner. Eu tô Kendall. Não tô pensando com a Kendall Jenner? Ó, meu olho tá até da cor dela. Falou de um. Acabei de dar um close. Gente, a Kylie não é assim. Que nojo. Rasparia a cabeça por algum trabalho que te desse muito dinheiro? Lógico. Não, nem pensou. Meu, tem peruca aí muito foda. Que é melhor que o meu cabelo. Por que que eu vou ficar, né? É, cortei o rapazinho. Dez anos na sua cabeça. Não, dez anos não. Dez anos é muito pouco. Dez anos é um mil. Um milhão, nós poderia entrar em um acordo já. Um milhão de reais já. Dez mil, não? Dez mil não. Dez mil é muito pouco. Cabelo lindo, maravilhoso, sedoso, assim, brilhante. Igual da Kendall. Não é. Mas é com jeito de pimenta. Eu sei que não achei. Não, calma. Calma que o negócio é tão... Não. E eu mastiguei. Não, calma, calma. Eu vou pegar mais um pedacinho. Só pra ver se tá pimentado mesmo ou não. Viu? Ela não faz nada por dinheiro. Eu não faço. E não é porque é dinheiro, não. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. O que tu faria se tivesse acabado de cagar e fosse olhar e acabar do papel. Vai lavar a bunda ou acaba... E aí acabou a água. Acabou a água também? É. Acabou o papel, acabou a água. Passa a mão. E aí eu vou lavar a mão. Como? Vou jogar a cama de merda. Passa na parede. Tipo, pega a bunda assim. Abre. A bunda. Abre a bunda. Você abre muito a sua bunda? Não. Não é sempre que acontecem as coisas, né? Então tem que improvisar a gente. Ah, passa a cena na beira de alguma coisa. Eu acho que eu, sei lá, tiraria a calcinha e deparia a bunda com a calcinha e jogava a calcinha fora. Boa, você pensou bem mais do que eu. Pensei, já passou na parede. Aí lá, agora vamos ver se você tá... É bom. Não tem não, problema. Não, não. Obrigada. Eu desconfio de você. Não tem não? Tem. Tem? Que ódio. Eu fico toda... Que ódio. Eu só penso em bunda, cara. Qual o cheiro do pum? Amanda, qual o cheiro do seu pum? Do meu pum? Meu pum, cara, ele cheira coisas maravilhosas. Coisas bem... Tipo, florzinha, sabe? Tipo, sabe a Cristianicioso? Melhor ainda. O perfume é lastreiro, mais rápido. Come a minha pizza logo. Ah não, cara. Ela não pode peidar flores. Eu peido flores, na fé mesmo. Nossa, agora foi na minha garganta. Mas quando você engola, é pior. Tipo, a gente não tá nem sentindo gosto no começo. Mas... Acho que a língua já amortecida. Ela tá amortecida já. Mas o problema é quando passa na garganta. A garganta, ela começa a... É, tipo, aquela que eu comi aquela hora que eu falei. Ah, tem pimenta. Agora tá... Agora tá. Pra mim, eu tinha comprado aquelas pimentinhas que não tem gosto de pimenta, sabe? Só pra fingir. A gente foi em dois mercados só pra pegar a hot pot. Ah, pior pimenta. Depois vem pegar ali pra vocês verem. Como não montar de brincadeira só pra pimenta. Se você fosse um homem, o que você iria fazer? Tem que falar alguma coisa muito estranha, não. Uma coisa muito estranha e louca? É. Se você fosse um homem, o que você... Se eu fosse um homem? Eu sempre falo pra todo mundo que se eu fosse um homem, o que eu iria fazer. Meu sonho. Eu não sei. Eu ia pegar muito, ia ser um barriguinho. Não. Eu iria mijar de pé. O que não mijar de pé, então? Não, porque não é a mesma coisa que você ter um negócio de... Eu queria mijar em pé também. Já, cadê esse mapa? Coma pimenta. Coma pimenta, tipo, você vai pegar uma pimenta. Catar, me dá até dor de cabeça a pimenta. Cara, eu ia cantar funk se eu fosse um homem, entendeu? Eu ia ser o funkeiro. Eu ia ser o funkeiro. Só pra pegar a cola. Ela ia ser a Missa Catra. Não, porque eu ia ser o homem. Eu ia ser a Missa Org, Mr. Catra, entendeu? Coloquei a minha pizza? Tá uma delícia. Cara, bom, se você tivesse pegado a pimentada, eu quero ver. Eu ia ser o viado. Eu ia ser o viado. Então, eu acho que claramente aqui eu ganhei. Eu sou muito mais sincera. Será que você ganhou? Bebidinha, bebidinha. Eu acho que é tá certo porque que ela ganhou. Por causa que minha água não tem mais nada. E a data tá cheia. É uma banaca, quando eu ia lá. Você tava foda. Banaca chinelinha. Então é isso, gente. Eu me declaro tecedora. Por quê? 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 Porque você é dona do canal. Isso aqui foi tudo manipulado. Foi tudo manipulado, tá gente? Eu perdi porque eu quis. Tipo, eu perdi todas as pimentas. Eu adoro comer pimenta. Ah, minha língua. Eu vou raspar minha língua aqui. Muito mais que assim. Não, pite sassé. Não, pite sassé. Não, pite sassé. Já comi. Você come assim. Eu acho que não comeu quase. Come. E esse foi um oferecimento do Tabasco. Mentira. Mas se você quiser pagar, agradeço. Se quiser pagar, né? Quem sabe? É isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram... Clique em gostei aí, porque é sacanagem estar com essa pimenta aqui na minha boca. Tem que clicar em gostei, pô. Não sei o quê. Se inscreve no canal aí pra ficar ligadando as paradas do canal daqui. E no meu também. E se você não me segue, nem segue a manda nas redes sociais? Vai lá e segue também, porque a gente é maneiro. A gente é maneiro. E elas estão na descrição do vídeo. Se vocês não procurarem dar like, Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Vai queimar o olho de você. Vai queimar língua de você. Vai queimar língua o olho, senão você não tá bom. Bom beijo. Tchau. Salve. Essa tá dando pra caralho. Eu tinha uma concentração essa. Eu vou com a caixela. Cara, tá dando muito... Nossa. Eu tô de boa. Tá achando de... Olha a mão de inveja da minha voz. Cara, tá muito fácil de eu babar. Sério? Sério mesmo. Olha.